Canal brega, exclusivo Pode maltratar, tá machucando E eu gosto, não para que eu vou gozar Soca logo essa porra, tu sabe que eu vou gostar De quatro de lado, de frente e costa Pode empurrar, pode empurrar Pode empurrar com força Pode empurrar com força Empurra, soca, soca, soca logo essa porra Empurra, soca, soca logo essa porra Taca pra essa porra Taca com força Empurra, 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 soca logo essa porra Taca, soca, 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 soca Porra, porra Toca, soca logo essa porra Eslay no beat Tá bom de mudar, né, tá, né Mudar o caray De puta fala perdida, porra Teva, teva, essa safada Tá pensando que me engana Não é brisada Perigosa, diz que na cama a miama Mal intencionada lutar Pra fazer maldade Meu libido Tem desejos completam Eu sacanagem Gente, coisas absurdas, gosta de correr perigo Poucas ideias é falta, loucura que faz cura Poucas ideias comigo, pode maltratar Tá machucando e eu gosto, não para que eu vou gozar Soca logo essa porra, tu sabe que eu vou gostar De quatro de lado, de frente e costa Pode empurrar, pode empurrar, pode empurrar com força Pode empurrar, pode empurrar com força Empurra, soca, soca, soca logo essa porra Empurra, soca, soca logo essa porra Empurra, soca, soca, soca logo essa porra Empurra, soca, soca, soca logo essa porra